Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é resenha sobre essa tinta de bisnaga aqui da Van Gogh. Pra quem não sabe, eu também já fiz resenha sobre a Lucas, que eu vou deixar o link aqui em cima, e da Cotman, que é a linha para estudantes. A Cotman tem 8ml, a Lucas tem 24ml e a Van Gogh tem 10ml. Para quem não sabe, a Van Gogh é da Talens, a marquinha dela tá aqui embaixo. E a Van Gogh é a versão para estudante. A versão da Talens, que é para profissional, é a Rembrandt, que é bem pouquinho mais carinha que ela, e é bem pigmentada, porque eu já fiquei sabendo pelas minhas amigas, eu só ainda não tenho, porque dinheiros a gente também não tem. Eu vou fazer resenha sobre a Van Gogh, eu tenho acho que umas, e ela foi a primeira que eu comprei, depois da Lucas. Tem uma grande diferença, assim, da Lucas pra Van Gogh, mas eu gosto bastante da Van Gogh. Eu não sou tão fã da Cotman. Pra quem também já viu, eu tenho uma resenha sobre a Cotman, só que é de pastilha, tá aqui em cima, tá bom? Bom, os testes que eu vou fazer da Van Gogh são dessas 4 cores, o verde, o acinzentado, o roxo e o laranja. Vocês repararam que a embalagem deles são diferentes, mas é porque eles eram de edições diferentes. Mas é a mesma marca, é a mesma qualidade, nunca mudou nada, assim, demais. Não pelo que eu tenha reparado. Tudo bem? Essa ilustração que tá no meio do sketchbook foi um trabalho pessoal de estudo, que foi também com esse acinzentado, que é o famoso Penis Grey. A gente usa ele pra várias especificações dentro da aquarela, que é esse Penis Grey que vocês estão vendo aí. Ele é um cinza levemente esverdeado, azulado. Essa cor verde que tá na aquarela do meu estojo, nas pastilhas, foi onde eu coloquei todas as minhas aquarelas de bisnaga. A laranja e a roxa da embalagem. Esse roxo tá chamado como roxo azulado. E eu vou colocar o nome de cada bisnaga nos comentários, na descrição, tá bom? Bem, o primeiro teste vai ser colocar tinta pura e puxar com água. Isso nas quatro cores. Eu gosto bastante desse roxo da Van Gogh, porque ele é bem pigmentado e ele fica com uma transparência legal. E se deixar ele vai continuar eternamente expandindo. A verde eu não gosto muito. Ele é um verde bem neon. E eu ainda lembrei bastante dele da aquarela da Sakura, que eu já fiz uma resenha. Tá aí em cima. Ele é bem pigmentado, bem vibrante, mas ele não tem tanta transparência. Ele chapa muito rápido. O laranja também é outra cor que eu adoro. Assim como o roxo. Ele tem uma ótima transparência e é muito fácil de diluir ele na água. O Penis Grey, que é esse cinza meio azulado, meio esverdeado. Ele também é bem legal de diluir na água e puxando no papel. Ele dilui bem. Ele tem uma transparência legal. E a gente usa ele muito pra sombra e pra fazer outros jogos de luz e sombra. Enfim. Agora eu faço mistura de cores com a cor pura. E assim, a mistura da Van Gogh é bem gostosa de fazer. Não é tão difícil. E ela mistura bem. Bem melhor que a Cotman, da outra resenha que eu fiz. Tá? Isso serve tanto pras cores escuras quanto pras cores claras. Elas se misturam muito bem. Eu gosto bastante. Eu coloquei o antes e o depois, né? O antes e o fazendo e o depois da aquarela seca. O que ajuda a reparar como é que fica a tinta no papel e a qualidade dela depois também. Agora a gente vai fazer o exercício, o teste de expansão de cores. Que é quando você deixa o papel levemente molhado e coloca a tinta pra ver o quanto que ela consegue se expandir. O roxo, por ser bem pigmentado, ele super expande bem rápido. E é legal pra fazer alguns efeitos de aquarela e ver depois no papel seco. O roxo e o laranja e um pouco do pênis grey também acontece isso bem. O verde é igual a Sakura. Ele não consegue expandir tanto. Ele é meio pesado e ele fica chapado. Mas ele ajuda pra dar uma iluminada em algumas cores. Isso... Em alguns trabalhos isso é legal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Curte e compartilha pra todo mundo que tá na área da arte aí. Que gosta de fazer umas experiências, umas coisas mais intuitivas. Que é o que eu mais trato aqui pelo canal. Tchau! Tchau!